André Fernandes também divulgou nas redes sociais um vídeo falando sobre o que deve fazer a partir de agora após o resultado do último domingo, dia 27, data do segundo turno. Ele disse que pretende visitar todos os bairros de Fortaleza, agradecendo a população pelos mais de 705 mil votos. A gente vai acompanhar então um trecho dessa fala de André Fernandes e já já a gente volta com mais informações. André Fernandes, eu não posso mais fazer o bloco do 22, porque enfim, a lei não permite mais, mas eu estarei rodando novamente todos os bairros que eu passei na pré-campanha e na campanha, para agradecer cada voto, tá? Então, se você ainda não me encontrou em um desses blocos do 22, você vai ter a oportunidade da gente conversar, trocar uma ideia, afinal, a luta não para por aqui, tá? Então, vou divulgar a agenda a partir da segunda-feira, estarei rodando todos os bairros em agradecimento e bora continuar. Conto com vocês, tamo junto, bora pra luta, é nóis?